Olha, vai chover bem no final, bem no final ele vai fechar, é, não adianta, não adianta, é, essa vantagem não vai ter, eu vou de vermelho e amarelo, eu vou de vermelho e amarelo, mas você pode ir de vermelho e vermelho e amarelo, vermelho e amarelo, acho que é uma boa, sabe? Ah, ótimo, melhor ainda, 20 segundos, eu vou fazer diferente, eu vou sair mais leve, eu preciso economizar pneu mesmo, boa corrida gente, ah, volta de, volta, eu não vou nem largar nessa volta de apresentação, eu não vou nem largar, é que ele esquenta o pneu, tá gente, então pode fazer, mas eu, eu vou ficar, eu não vou gastar o pneu não, ele esquenta, mas gasta? Engraçado que o meu pneu da frente tá bem aquecido, 69 graus e o de trás tá 65, 65? Tem um painelzinho lá que mostra a temperatura, ah, você não consegue? Eu consigo, mas, então, mas ele costuma ser harmonizado, ah, no painel você consegue ver, no painel não tá? Perdão, eu tô olhando no celular, tá, interessante, o meu tá 89 e de trás 66, isso quer dizer o seguinte, ele pode derrapar um pouco de traseira, porque a temperatura não tá ideal atrás, mas, mas, mas isso, Rafa, é as três, quatro primeiras curvas só, entendeu? E o desgaste, o meu, eu dei só uma volta rápida com ele e a de entrada de saída, eu tô com oito por cento na frente e seis por cento atrás. Mesma coisa que pode ser boa no final desse pneu, aí. Decisões. Cuidado com o Caio, o McLaren, a nossa esquerda, que o Caio costuma se envolver com muito acidente. O Tico e o Batista nem tanto. E o Batista treinou bastante. Boa corrida, gente. Boa corrida! Boa corrida! Boa corrida! Boa corrida! Vamos lá. Os caras estão errando. 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. Peraí, peraí que eu estou fazendo outra passagem aqui Eu estou fazendo outra passagem Vamos lá. Aqui não falou nada, mas é que eu estou atrás do Nilson, está difícil para mim aqui, concentração máxima aqui. Obrigado por falar dos 15. Obrigado. 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 Tá na corrida ainda? Ou teve que desistir? O safety car resolve tudo aqui ETA é cerca de 15 minutos ETA é cerca de 15 minutos ETA é cerca que a gente vai fazer ETA é cerca de 15 minutos ETA é cerca de 15 minutos A gente vai ter mais ou menos A gente vai ter muito tempo Vamos lá. 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 Desabilitou. Vagnão. Ultrapassei o Roaldo e o Nilson nesta estratégia, por que eles pararam uma vez a mais que eu. E estava super difícil acompanhar eles e ultrapassar. Agora se mantém na pista, gente. Conservador. Vamos lá. 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 A posição de vocês Rafa, você que está em 12, fica de olho no décimo colocado, se você estiver perto dele, o Caio, que eu acho que ele está desconectado Se por acaso chegar, olhar se ele não está desconectado, que aí realmente ele não pode pontuar nada Eu vi ele saindo da sessão na hora da chuva E aí E eu provavelmente vou poder botar um soft até o final, tá. Provavelmente. A hora que secar, se for 20 voltas para acabar e eu tenho um soft novo, acho que é esse que ele vai me dar. Já vou consultar o inventário aqui. Vamos lá. Vamos lá. Use o botão de abertura para mais poder. Vamos lá. Chuva? Tá. Uhum. Você não tem nenhum carro na tua frente, não? Às vezes eu spray do carro da frente. Pode ser também que aumentou. Vamos lá. Cinco minutos para acabar chuva. Vamos lá. 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 Vástando com o. Tchau, tchau. 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 A pista parece mais escorregadinha agora, Rafa. Alguma cor. Já... Espera aí que eu já olho. 45,3. A última. Tchau. 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 Nilson já pôs amarelo. Tá arriscado mas dá 20 voltas 20 voltas para quem não tem assistência dá eu vou eu vou pôr macio é porque eu a minha desaceleração é a minha desgaste é menor né Vagnão para você teria um risco dá para tentar mas teria um risco vou agora o pneu com cinco porcento de desgaste apenas era usado mas pode o que está bem lisinha por enquanto já tem gente rodando já e é o Anderson rodo pneu liso não trocou o pneu na minha frente